Olá, hoje vamos contar um pouco da história do cantor Baltazar. Se não é inscrito do nosso canal, já se inscreva aí, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com a família e os amigos. Lembrando que em nosso canal você encontra muitas outras histórias. Baltazar Góes Neto, mais conhecido como Baltazar, nasceu em Aracaju, Segipe, no dia 5 de março de 1952. Baltazar desde muito cedo já gostava de música. Na escola ele participava de pequenos festivais musicais cantando rock. Foi em casa com o violão do seu pai que Baltazar aprendeu as primeiras notas musicais. No início dos anos 70, Baltazar já fazia pequenas apresentações, interpretando grandes nomes como Orlando Silva, Altemar Dutra, Dalva de Oliveira, Nelson Gonçalves, entre outros. Suas interpretações diferenciadas davam indicação do que viria pela frente. Foi preciso deixar Aracaju e partir para São Paulo. Baltazar recebia incentivos do seu irmão, que o levava para participar de concursos e programas de TVs. Um deles, o Aí Vem as Crianças, do apresentador Duval de Sousa. Ele fazia sucesso e era querido. Baltazar também gostava de esporte, principalmente quando a família mudou-se para o Rio de Janeiro, indo morar em frente ao Maracanã. Entregou-se à natação e por ela foi campeão em diversas modalidades. Baltazar conheceu o saudoso cantor Evaldo Braga, que já era sucesso no Brasil e eles se tornaram bons amigos. Baltazar chegou a morar um tempo no apartamento de Evaldo Braga. Vale ressaltar aqui que no dia do acidente que tirou a vida do cantor Evaldo Braga, Baltazar estava no apartamento do amigo e ficou sem acreditar quando ouviu a notícia. Baltazar acredita que sua entrada ao meio musical deve-se à sua voz e à amizade que tinha com Evaldo Braga. Depois da morte do seu amigo Evaldo Evaldo Braga surge uma vaga para cantor na gravadora Polygram. Imediatamente ele assina contrato com a gravadora, onde grava seu primeiro compacto simples. A música Cartas de Amor de sua autoria ganhou destaque. O compacto foi lançado em 1974 e vendeu mais de um milhão de cópias. Nascia então o cantor Baltazar, grande vendedor de discos. Devido ao grande sucesso do compacto, Baltazar firma parceria com o maluco beleza Raul Seixas na gravadora CBS e grava a celebre canção Se Ainda Existe Amor. Composição de Raul Seixas. A música foi um verdadeiro sucesso na voz de Baltazar. Em seguida Baltazar emplaca mais um grande sucesso. A canção foi Sara. A partir daí Baltazar é presença constante nos principais programas de TV e rádio. O artista ganha projeção nacional. Baltazar foi casado com a cantora de Ana. O que será de mim? Se eu parar de cantar, eu vou ver. Se ainda existe amor, olhe bem pra saber. Onde é que você se esconde? Baltazar foi casado com a cantora de Ana. Os dois moraram juntos cerca de oito anos. Baltazar é pai de mais de 26 filhos, segundo seus cálculos. O cantor vive atualmente entre as cidades de Fortaleza e Rio de Janeiro, onde também mantém um apartamento. Essa foi a nossa homenagem ao cantor e compositor brasileiro Baltazar. se você gostou desse vídeo, compartilhe com a família e os amigos. Se não é inscrito do nosso canal, já se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente e lembrando que em nosso canal você encontra muitas outras histórias.